Olá meninas, tudo bem? Então, vídeo de favoritos. Esse mês eu não usei muita coisa, mas eu resolvi gravar pra vocês algumas coisinhas que eu usei, que eu comprei e que eu estou amando. E eu não usei muita maquiagem, mas eu separei uns itenzinhos aqui que foram os que eu mais usei. Não foi como eu costumo usar, mas tem umas coisinhas. Então, esse favoritos tem de tudo. Vou começar pro vídeo não ficar muito longo, então vamos ver quais foram os meus favoritos do mês de junho. Eu vou começar com um itenzinho que não tem nada a ver com maquiagem e cosméticos. É essa caixinha de som aqui, ó. Ela é branquinha. Eu comprei... Na verdade, eu ganhei de presente em abril e ganhei da prima do Alisson e do marido dela. E eu estou amando essa caixinha de som. Gente, ela tem um som bem alto. A gente comprou na Primark e custou 12 libras. E eu adoro. Ela é Bluetooth. Então, veio com cabinho USB pra poder você carregar. E é assim, essa caixinha linda. Eu amei. Outro favoritinho. Agora eu vou passar pros cosméticos e as coisas de beleza. Gente, não liguem se tiver barulho, mas é porque a porta tá aberta, porque tá um calor. Que vocês não imaginam o calor que tá aqui nesse lugar. Eu tô aqui derretendo. O ventilador tá aqui, ó. Mas eu tive que desligar, porque senão ia ficar muito barulho pra vocês. Mas tô derretendo. Derretendo. Mas vamos lá, né? Voltando aos favoritos. O Liana pediu o verão. O verão chegou, então agora aguenta. Então, esse protetor solar aqui, da L'Occitane. Não sei se vai focar aí pra vocês. Esse aqui, ó. Ele é de higiene e papo. Eu ganhei de presente da Gabi. É uma amiga minha que mora aqui. Ela foi pro Brasil e trouxe pra mim. Ele tem proteção fator 20. E é da L'Occitane. É um gel creme protetor solar. Outro favoritinho é esse Makeup Remover, da Soap & Glory. Na verdade, ele é um tônico. Ele limpa a pele. Ele é 5 em 1. E eu tô amando, gente. Eu paguei super baratinho na Boots. Ele tava de promoção. Paguei 2 libras. E é pra todo tipo de pele. E eu estou adorando esse produto, assim, pra tirar maquiagem. Pra limpar o rosto quando eu lavo, né? A maquiagem nunca sai por completo. Então, é sempre bom você usar um tônico. Então, eu uso esse aqui e eu estou amando. Ele é de pepino e pêssego. Extrato de pêssego, né? E é muito bom. E o cheirinho dele também é bom. E ele não... A pele não fica ardendo, sabe? Ele é bem pra pele sensível mesmo. Esse produtinho aqui é um sabonete. Ele não é um sabonete líquido. Ele é um sabonete... Eu não sei. Sabe aqueles mústos de cabelo quando você coloca que ele cresce a espuma? Pronto. Ele é igualzinho. E eu tô gostando por quê? Porque eu não gosto muito de sabonete líquido. Porque sabonete líquido você fica com a pele melecada. Eu não sei. Eu não gosto. O Alisson também não gosta. Esse aqui ele ainda não testou. Mas é da marca Imperial Leather. Ó. Eu comprei ele na Superdrug. Ele custou 2 libras. Então, eu estou amando esse sabonete. É o que eu tô usando agora, né? Eu deixei de usar o em barra e tô usando esse. Porque eu estou gostando muito. E você chacoalha assim e aperta aqui e ele sai. Esse aqui é de bergamot e sal mineral. Estou apaixonada nesse sabonete. Então, se você não conhece, corre pra comprar. Porque ele é muito bom. E ele tem vários cheiros. Esse aqui é muito cheirosinho. Um produtinho pra pele. Que eu separei aqui pra mostrar pra vocês. Que eu tô... Desde quando eu comprei, eu tô usando ele todos os dias. Principalmente agora no calor, que a pele fica muito oleosa. Então, tanto que eu nem tô usando muita maquiagem. Porque, gente, eu não aguento. Eu tô aqui suando. E se eu sair na rua pra ir trabalhar com maquiagem, fica aquele negócio... Não. Não tenho paciência. Então, eu não tô usando tanta maquiagem. Mas eu tô usando esse produtinho aqui, que é da Garnier. Ó. É um produtinho da Garnier. Foca. Pra tirar a oleosidade da pele. Ele é um matte control. É anti-brilho, né? É um hidratante. Então, aqui tem hidratante, matificante, anti-imperfeições, peles mistas a oleosas com imperfeições. Então, além dele tirar a oleosidade, ele reduz as imperfeições da pele, deixando a pele uniforme, sabe? Eu vou colocar todos os nomes dos produtos lá no blog. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo. Vai ter a foto e o nome dos produtos, tá? Então, se você quiser, tá lá no blog. Vou continuar aqui com os produtinhos sem ser maquiagem. Os maquiagens eu vou deixar por último. Esse perfume aqui, da Katy Perry, eu não sei se vocês conhecem, mas é o perfume da Katy Perry. O Killer Queen. Ele é muito cheiroso. Eu estou apaixonada. É o meu perfume favorito, assim. Foi o meu perfume favorito do mês de junho. Eu comprei o outro, que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de comprinhas. E vou testar e vou falar pra vocês. Mas esse aqui é o meu favorito do mês de junho. Esse perfume aqui, da Katy Perry. Ele é muito cheiroso, gente. E esse aqui é o perfume mesmo. E fora que a embalagem dele é linda, né? Ó, é tipo um diamante, assim, com a tampa dourada. Olha só que lindo. Vermelho, então fica lindo, assim, pra você usar como decoração também, né? Então é assim. Separei dois produtinhos pra unhas, que eu também ganhei da Gabi. Aquela mesma amiga que me deu o protetor solar. Ela me deu uns produtinhos da Granado. Eu já tinha ouvido falar dos produtos da Granado. Pra unhas. E aí ela chegou e me deu esses aqui. Ó, esse aqui é um creme pra cutículas. Ele é bem cheirosinho e eu estou adorando usar ele quando eu vou fazer as unhas. Hoje eu fiz as unhas e eu usei ele. Com esse esmaltezinho aqui verde da Rimmel London, bem glitterinado. E esse creme aqui da Granado, ele é rico em ativos emolientes, que hidratam e amaciam as cutículas, facilitando a sua remoção. Permite também empurrar as cutículas facilmente, sem a necessidade de retirá-las e sem agredir as unhas. Então se você não retira cutícula, só gosta de empurrar esse creme aqui. É bom porque ele facilita. Então estou amando. E o outro, ela trouxe uma caixinha pra mim com dois esmaltes... Não, três esmaltes e uma base. Dois esmaltes e uma base. E eu separei aqui pra mostrar pra vocês a base, que é um 2 em 1 com extra brilho. Então você pode usar tanto como base, como top coat. E eu estou usando bastante. E ele deixa um brilho bem legal no esmalte. Super recomendo, então, se você mora aí no Brasil e tem a oportunidade de comprar Granado, recomendo esses dois produtinhos. Agora vamos para a maquiagem. Separei dois produtinhos de pele pra mostrar pra vocês que eu comprei agora e eu tô usando. Estou apaixonada. O primeiro é esse corretivo aqui da Maybelline, ó. É da linha Fit Me. Eu tenho uma base em bastão dessa linha. E é aquela linha que eles fizeram pra pele oleosa. Então ele deixa... Ele é bem sequinho. Ele é assim, ó. Tem um pincelzinho. E a minha cor é a 20. E eu gostei porque ela fica bem clarinha. E um outro produtinho pra pele que eu separei pra mostrar pra vocês é essa base da L'Oreal. É a Infallible. 24 horas mate. Eu vi que a Mariane Prato comprou essa base e ela disse que era muito boa e parecia muito com uma da Lancome. E aí eu resolvi comprar pra testar. A minha cor é a 20. Eu acho que essa cor ficou um pouquinho escura, mas a outra era mais escura e a 10 era muito clara, sabe? Então eu comprei essa aqui mesmo, a 20. E ela tira a oleosidade da pele e promete durar 24 horas com a pele sequinha. E eu tô amando usar essa base, assim, quando eu uso maquiagem, né? Geralmente mais à noite e tal. Que eu uso, eu tô usando essa aqui que ela tem uma cobertura também muito boa. E se você quiser, você pode ir construindo camadas. Então essa base aqui é da L'Oreal Infallible. E separei dois batons. Estou na vibe de batons clarinhos. Hoje eu estou com um pink mais. Estou usando bastante batom clarinho. Já que eu não tô usando muita maquiagem, eu passo só o batom. E são esses dois aqui, ó, que são mais nude e puxado pro Marsala. Esse aqui, ele é da Beauty UK. Essa marca aqui que eu adoro. E ele é mate. Então eles lançaram essa cor aqui, mate. Esse aqui é o Snob. E ele é um rosinha lindo. E ele é bem sequinho. Ó. Então é esse aqui. Ele é bem sequinho. E é um rosinha bem discreto. Então dá pra você usar no dia a dia. Quando você quiser pensar um pouco no olho, você usa ele porque ele fica mais discreto. E esse aqui é da Rimmel London. Ó. Também é um rosinha. Mas ele é mais pro... Tem um fundinho mais marrom, assim. Um rosa mais escuro, ó. É esse aqui. Esse aqui é o 077 Asia. E esse aqui é o Snob da Beauty UK. Então esses dois batonzinhos foram os meus favoritos do mês de junho. Então, gente, acabou os favoritos de junho. Foram mais pouquinhas coisas, né? Eu não usei muita maquiagem nesse mês. E... Os produtinhos foram os que eu comprei esse mês. E que eu comecei a usar pra testar. E me apaixonei. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dá um curtinho aqui pra mim. E se inscreve no canal. Pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Com a sua família. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.